Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. A peruana Mariciel Gamarra é coroada rainha hispano Imercana em 2023. Mariciel Gamarra, a novíssima rainha hispano Imercana 2023, comemora sua vitória no concurso de beleza realizado na Bolívia. Ao ser coroada, ela expressou, estou feliz por ter podido representar o Peru com orgulho, amor e paixão. A beleza peruana continua a cativar o mundo. A representante peruana Mariciel Gamarra conquistou a coroa de rainha hispano-americana 2023 na cerimónia realizada no último domingo em Santa Cruz. Gamarra conseguiu trazer a cobiçada coroa de volta para casa, dando continuidade ao sucesso de Arlete Rogel em 2022. Após o impressionante desempenho de Garrama Fernanda Rojas, representante da Venezuela, foi coroada vice-rei hispano-mercano. Depois de uma competição acirrada, finalistas incluíram Cintia Moura do Brasil, Michel Arceudas Filipinas, de Antigón Pertes de Coração e Paula Andrea Alarcón da Colômbia. O que Mariciel Gamarra disse após ser coroada? A peruana Mariciel Gamarra brilhou durante o concurso Reina Hispano-Americana 2023. Ela deslumbrou o público com um elegante vestido feito de tulo bordado à mão com detalhes de franjas caindo e uma saia adornada com cristais em tons iridescentes de verde e prata. Este design impressionante foi meticulosamente criado pelo famoso designer José Zafra. O objetivo foi alcançado, disse Gamarra após receber a coroa. Estou feliz por ter podido representar o peru com orgulho, amor e paixão, e por este fato histórico de conquistar novamente a coroa. Começamos bem o ano, mal posso esperar para continuar trabalhando para expandir a América Latina. Cultura em Mercano para o Mundo O objetivo foi alcançado, disse Gamarra após receber a coroa. Estou feliz por ter podido representar o peru com orgulho, amor e paixão, e por este fato histórico de conquistar novamente a coroa. Começamos bem o ano, mal posso esperar para continuar trabalhando para expandir a América Latina. Cultura em Mercano para o Mundo Como foi a final da Reina Hispano-Americana 2024? O concurso, que reuniu participantes de diversos países, contou com um painel de jurados de alto calibre, formado por personalidades renomadas do mundo do entretenimento e da beleza. Entre elas estavam Luciana Fuster, Detentora do título de Miss Grande Internacional 2023, Sepany Sanches, distinguida como Miss Mesoamerica Internacional em 2017 e apresentadora do Rede 1 de Bolívia. Além disso, José Maria Reis, gerente-geral do Hotel Radisson Santa Cruz, fez parte do júri, Paula Coimbra, que foi Miss Bolívia Universo em 2001, Ramiro Serrano, produtor, ator e diretor nacional dos Prêmios Maia, e Sependiaz, chefe de gabinete e diretor principal do concurso Miss Internacional. A edição deste ano do concurso, que aconteceu em Santa Cruz, na Bolívia, revelou-se como um cenário de encontro e celebração da diversidade e riqueza cultural da comunidade hispano-meracano. Este evento não só exaltou a elegância e graça dos concorrentes, mas também destacou o seu papel como embaixadores da cultura e da solidariedade na região. O que foi perguntado a Mariciel Gamarra na final? Mariciel Gamarra demonstrou não apenas sua presença cênica, mas também sua acuidade na fase de perguntas ao responder à pergunta do júri, neste caso, formulada por José Maria Reis, na sua opinião, o que faltaria à América Latina para ser considerada uma potência mundial? Mundo tão globalizado em que vivemos? Embora a América Latina brilhe por si só pela sua diversidade e pluricultura, ainda carece de um sistema educativo adequado e de um nível social equilibrado. Eu defenderia que os nossos líderes procurem um sistema educativo muito mais acessível, que esta barreira à imigração seja erradicada. Só assim, com força, união e solidariedade poderemos ter um país melhor, comentou. Quem é Mariciel Gamarra? Mariciel Gamarra Alvarado, 27 anos, possui sólida trajetória na área de concursos de beleza e formação académica em ciências da comunicação pela Universidade de Piura. Após participar como candidata no Miss Peru 2020, a modelo se envolveu em uma polémica que afetou sua posição dentro do Miss Grande Internacional. Ela foi flagrada violando normas sanitárias em meio à pandemia, o que resultou em sua destituição do cargo de representante do Peru no referido concurso. Sua saída ocorreu após imagens de Gamarra participando de eventos sociais, apesar das restrições atuais, se tornarem públicas. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Perú News hoje, siga no Facebook e Instagram.